Por e-mail, a SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, diz que colabora com as ações de combate ao desmatamento e queimadas, realizado pelos órgãos federais como o IBAMA, ICMBio, Polícia Federal e FUNAI, e que tem se empenhado em fortalecer a proteção da terra indígena Alto Turiaçu e do povo Kapoor. No terceiro dia da COP27, a conferência do clima no Egito, a preocupação continua a ser com o aquecimento global e os recursos necessários para combater os efeitos das mudanças climáticas. Os temporais que devastaram Petrópolis no estado do Rio no início do ano e as inundações no Paquistão há poucos meses têm a mesma causa, de acordo com cientistas, o aquecimento global. Arquipélagos no Oceano Pacífico correm o risco de desaparecer por causa das mudanças climáticas. Tuvalo, por exemplo, formado por nove pequenas ilhas, está entre as regiões que podem ser varridas do mapa junto com a sua cultura, por causa da elevação do nível dos oceanos. Está ficando quente demais, disse o primeiro-ministro do arquipélago na conferência do clima que entrou hoje no terceiro dia no Egito. Uma proposta ganhou espaço nos debates da COP27, a de ter um tipo de compensação financeira para países pobres pelos efeitos das mudanças climáticas. A ideia é ter uma transferência de 100 bilhões de dólares ao ano até 2025, para que governos de nações emergentes possam implementar medidas de combate ao aquecimento global e à pobreza. Esse tipo de promessa já foi feita antes, mas nunca realmente colocada em prática. Há 30 anos esse pedido é feito, nunca entrou na agenda oficial da conferência e nessa conferência foi aceito fazer o debate. É preciso que tenha a solução, que os países ricos realmente arquem com as consequências do que está acontecendo, todas as transformações, façam esse fundo, porque é uma questão, antes de mais nada, humanitária. Uma pauta reivindicada por líderes do Sri Lanka, Barbados e Namíbia. Por causa da guerra na Ucrânia, os países europeus com grandes emissões de gases do efeito estufa podem ter, daqui para frente, mais dificuldade em cumprir os acordos de redução de poluentes. E o Brasil pode voltar a ter um papel relevante na questão ambiental com a eleição de Lula. O Brasil, inclusive, não precisa de dificuldades para dentro da conferência, de uma guerra acontecendo, para liderar. O Brasil já fez isso em outros momentos, como em 2009, quando a gente teve a conferência de Copenhague e liderou muito da agenda por conta disso, por conta do exemplo positivo. O Brasil é a única grande nação do mundo e grande economia do mundo que pode atingir o climático em 2050, como é um ponto de debate aqui, mas pode atingir cinco anos antes ou até antes disso, não a neutralidade, mas ser negativo em emissões.